Boa noite, companheiros queridos do Chico Xavier, que os vejo todos aqui ocupando as cadeiras inteiras do nosso salão. Porque a presença espiritual pelo pensamento é tão eficaz como a presença física. E isso nos traz aquela alegria do reencontro. Boa noite àqueles que nos distinguem com a sua audiência, com a sua paciência, e que evidentemente vão compartilhar conosco desta noite, que eu espero seja uma noite agradável, produtiva para todos nós. Quando ele chegava ao centro, cumprimentando os companheiros e os abraços, sempre me cumprimentava e me chamava de doutor, não sei porquê. Eu respondia, excelência, como está? Assim, nós tivemos um período longo na companhia constante do nosso companheiro José Roberto, que no início desta semana desencarnou para uma nova jornada na vida espiritual, que é a vida verdadeira de todos nós. Feitos os cumprimentos e terminada a palestra, ao se iniciar, portanto, os passos, José Roberto, junto com um outro companheiro, sempre dizia de início, por favor, desliguem os seus celulares, porque eu já desliguei o meu. A sua convivência foi muito produtiva, foi muito solidária, foi muito amiga, e nós temos certeza, José Roberto, de que todo esse tempo representou para nós um engrandecimento nos nossos laços de simpatia e de amizade espiritual. Continue amparado pelos espíritos, amigos espirituais superiores, para que você tenha, no reinício de uma nova jornada, e pelo amparo que recebe, aquele prosseguir com bastante calma, com bastante aprendizado, e até breve é o que nós podemos lhe dizer. Da mesma forma, nós estendemos aqui o nosso abraço amigo aos seus familiares, desejando que os espíritos amigos possam também envolvê-los num clima de paz, num clima de tranquilidade espiritual. Hoje nós vamos complementar uma dupla de palestras que eu e a companheira Débora nos propusemos a trazer e que chamamos de A Encarnação Explica. Reafirmando o que Débora falou na sua primeira palestra, que nos trouxe ensinamentos de grande valia, devo reafirmar que não vamos explicar a reencarnação, considerando-a como uma doutrina que, sendo basilar no Espiritismo, é aceita por todos aqueles, como nós, que adotamos o conteúdo doutrinário do Espiritismo. A reencarnação, explica, está envolvida em todos os temas de que falou a nossa companheira Débora e de que nós vamos tratar nesta noite. Vamos começar relembrando uma pergunta de grande fundamento na doutrina espírita e no mundo cristão. está em O Livro dos Espíritos e leva o número de 115. Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte, se Deus cria os bons Espíritos, uns e outros os maus? E a resposta veio de uma forma rápida, mas integral. disseram os Espíritos, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição pelo conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade, disseram os Espíritos, em outra parte do livro, que se adquire através, especialmente, mas não de forma integral, pelo processo das vidas sucessivas. Na pergunta 203, Kardec ainda perguntou aos Espíritos o seguinte, perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta foi enfática, sim, todos para o mesmo fim a que se destinam, ou seja, todos para a finalidade para a qual foram criados. E ainda arrematam os Espíritos que Deus fez suas leis para todos. E numa pergunta mais à frente do livro, Kardec recebeu a seguinte resposta, perguntando sobre os direitos naturais. Responderam os Espíritos, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Recapitulando, portanto, as marcas dessas perguntas e respostas, nós vamos ver, Deus criou todos. Segundo, perante Deus, são iguais todos os homens. E as leis naturais não distinguem os homens, quer na qualidade de encarnados como na qualidade de desencarnados. Por que estou fazendo estas primeiras considerações? Por que? O primeiro tema de que nós vamos falar, conversar com os companheiros, fala sobre o preconceito. Preconceito, no dicionário, quer dizer conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados. Na literatura espírita, especialmente no livro Renovando Atitudes, nós vamos encontrar que o conceito é a assimilação de coisas, de comportamentos, com julgamentos pré-estabelecidos. fundamentados na opinião de outros. E ainda mais arrematam essas elucidações do livro que aninhar-se o preconceito na sua forma de viver, na sua conduta, portanto, é uma contrariedade às leis naturais, às leis divinas. e disseram aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, que a desarmonia com as leis naturais é exatamente um produto, uma forma de se trazer para si a infelicidade, porque as leis divinas nos ajudam exatamente como espíritos imortais a dizer o que é bom fazer e o que não se deve fazer. O preconceito tem várias formas de se expressar e de se manifestar. Nós vamos falar de algumas. Preconceito de cor, preconceito ainda de religião, de gênero, de posição social, de igualdade de direitos, de adoção e por aí vai. O preconceito, portanto, é aquele modo, aquela forma de julgar alguém sem fundamentos ou de alguma maneira procurando fazer com que nessa avaliação preconceituosa se ressalte alguma possível, algum possível equívoco no comportamento ou na vida de uma pessoa. Na parte religiosa, devo confessar que, pelo menos no Brasil, o preconceito já está quase no seu final. Existe algum ainda muito inexpressivo, porque na maioria dos entrelaçamentos, dos relacionamentos, das diversas religiões que fazem do cristianismo os seus fundamentos, incluindo aí a doutrina espírita, não há esse tipo de preconceito, essa forma inamistosa de se relacionar, porque hoje, na verdade, nós estamos bem evoluídos nessa parte. Quanto à doutrina espírita, queremos apenas ressaltar que ela é uma doutrina aberta. Por isso, quando recebemos em nossos centros, nos nossos núcleos, pessoas que não são espíritas, por algum motivo, ou porque foram convidadas, ou porque tem companheiros que lhe frequentam, ou porque vieram buscar, de alguma forma, o apoio espiritual, e elas perguntam para os nossos dirigentes ou para os médiums, para vir aqui ao centro e continuar recebendo esse auxílio que eu pretendo e que devo, provavelmente, receber, eu preciso me tornar espírita? E a resposta é, categoricamente, não. Quando nós fazemos uma palestra falando sobre espiritismo, não há nenhum intuito de convencer ninguém, porque o convencimento não se dá de alguém para outro alguém. O convencimento é algo próprio, que nasce, portanto, da aceitação do que se expõe, ou não. Não querendo dizer, portanto, que a doutrina espírita, ao expor os seus conceitos, queira fazer proselitismo. Nem consideramos o espírito a verdade integral, nem consideramos o espírito, o espiritismo, a única verdade, porque ela está disseminada por todos os meios do conhecimento humano, inclusive aqueles que perfilham nas religiões de todo o mundo. O primeiro assunto, propriamente, sobre preconceito, é aquele que fala sobre a cor da pele. Por incrível que pareça, e talvez de uma forma um pouco mais amenizada, o preconceito em relação àqueles que têm a pele negra, vai, aos poucos, se esmaecendo, mas ainda existe no Brasil, em alguns lugares do mundo, de uma forma muito contundente. isto, evidentemente, não se coaduna com os princípios cristãos, e muito menos com todos os princípios espíritas. Por quê? Porque dizem os espíritos, em o livro dos espíritos, nessas perguntas e respostas que acabamos de enumerar, que todos são criados iguais. Todos são criados iguais. Porque a criação não é orgânica, a criação é espiritual. E essa criação espiritual não distingue, mesmo porque a cor da pele não é aquilo que representa o que de importante, o que de expressivo o espírito já conquistou e desenvolveu, na qualidade de espírito. Eventualmente, portanto, reencarnados nessa condição de negros, eles estão da forma mais completa, obedecendo, harmonizados com as leis divinas, que não selecionam. Relembrando ainda que no livro dos espíritos, escrito em 1857, só quando as primeiras as primeiras colocações da revolução francesa começavam a ser divulgadas, o livro dos espíritos, já em 1857, consagra a existência dos direitos naturais como sendo um direito comum a todos nós. espíritos em processo de evolução. Há ainda, lamentavelmente, um preconceito que se instala sobre a condição de homem e de mulher. Aí vamos voltar ao livro dos espíritos para ver as colocações que Kardec perguntou e eles responderam. Kardec perguntou assim, tem sexo os espíritos? E eles responderam, não como o entendês, pois os sexos dependem da organização biológica, física. O que há entre os espíritos é exatamente laços de amor e simpatia, baseados na concordância de sentimentos. E ainda Kardec continuou perguntando, mas numa nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa. E os espíritos consagraram. De certo, são os mesmos espíritos que animam os corpos masculino e feminino. E ainda insistiu Kardec na pergunta 202. Quando na espiritualidade, ou seja, quando eles estão na condição de espíritos aguardando provavelmente uma reencarnação. Quando na espiritualidade, qual é a preferência? Homem ou mulher? E eles responderam, isso pouco importa. O que guia a escolha numa futura reencarnação são as provas pelas quais ele terá que passar. E essas provas, evidentemente, estarão vinculadas de uma forma mais direta com aquele sexo que o espírito vai adotar numa nova encarnação. Cabe aqui lembrar que todas essas expressões, todos esses conteúdos que o livro dos espíritos nos apresentam e que, volto a dizer, é de 1857, são revolucionários para a época. Vejam o que os espíritos responderam quando Kardec perguntou, são iguais perante Deus, o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Uma pergunta até razoavelmente desnecessária hoje na sua pergunta, na sua forma de perguntar. mas em 1857 a resposta foi reveladora e quase que profética. Responderam os espíritos, não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E depois ainda na pergunta 818 os espíritos explicam que os abusos do homem sobre a mulher são o resultado de instituições sociais onde propondera o abuso da força sobre a fraqueza. Envolvendo tudo isso uma lembrança sempre presente a de Jesus Cristo não não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Lamentavelmente ainda no nosso país temos notícias que não são as mais alviçareiras de uma desigualdade embora a lei assim não o preveja uma desigualdade entre o homem e a mulher em vários aspectos da vida social e profissional e especialmente uma desigualdade no for no modo de se utilizar a força para que se possa submeter a mulher a esse tipo de comportamento. Dentre os preconceitos seria impossível a gente não falar alguma coisa sobre a homossexualidade. Qual é a visão espírita a respeito da homossexualidade? Dizem os espíritos e aí vai a lógica da doutrina que prega aberta abertamente que o que tem evidentemente importância na vida de um espírito ou na vida de um espírito encarnado é o amor. E o amor é a base cristã que o espírito adotou, que o espiritismo adotou de uma forma completa. O amor nas suas variadas expressões, nas suas formas progressivas de exercício, porque segundo a terminologia grega, a palavra amor tem pelo menos seis ou sete significados. E cada um normalmente colocando de uma forma bastante clara o grau de evolução em que os espíritos se encontram. Quando esse grau atinge aquilo que chamamos de perfeição, o amor é completo, é aquele amor que doa sem esperar recompensas, que oferece não atrás de algum tipo de benefício que possa receber em volta. Essa é a base filosófica, essa é a base científica e religiosa da doutrina espírita. Então, o que efetivamente importa no relacionamento das pessoas? o que o mandamento maior nos deixado por Cristo nos ensina? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Essa trilogia é uma máxima só, porque não há como amar a Deus sem amar ao próximo. E não há como amar ao próximo sem se amar a si próprio. Dessa forma, por que não o amor entre homens, o amor entre mulheres, se na essência somos todos espíritos? Hoje, a legislação brasileira já reconhece legalmente esses relacionamentos que de uma forma completa vai dar assim um sentido aquilo que de mais importante existe no relacionamento que é o amor. Se existe, portanto, a decisão de viver juntos e se essa decisão está lastreada em algum aspecto do amor, especialmente do amor a si e do amor ao próximo, então é porque o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo está correto, está tudo certo. As regras, portanto, para a homossexualidade são as mesmas para os héteros. É bem provável que nesses relacionamentos entre casais do mesmo sexo existam também as discrepâncias, como existem em todas as partes. por aqueles que são heterossexuais. Esses desencontros que fazem parte da vida de forma alguma podem permitir a impressão, a compreensão de que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo seja alguma coisa que represente expiação, provação ou algum tipo de punição que a nova reencarnação possa ensejar. Não é isso. Portanto, quando as pessoas preconceituosas na verdade se movimentam e nós vemos em resposta lamentavelmente necessários os movimentos homossexuais para dizer que somos todos iguais, nós existimos como seres humanos e nós dizemos como seres espirituais. Essas manifestações, portanto, até poderiam deixar de existir caso não houvesse ainda entre nós esta marca do preconceito de gênero. Quero dizer que na doutrina espírita existe já uma vasta literatura a partir de algumas considerações que Allan Kardec fez na revista espírita de janeiro de 1866 quando ele explica o porquê do nascimento de pessoas nessas condições de gênero e porquê evidentemente nós estamos todos inseridos na condição todos filhos de Deus criados simples ignorantes e fatalmente destinados para a perfeição. arrematando esta breve consideração sobre alguns tipos de preconceitos não se pode deixar de mais uma vez trazer a luz da mensagem de Jesus Cristo todo mundo já viu no evangelho toda a cristandade sabe o do não julgueis para não ser desjulgados porque na mesma medida com que julgar diz o teu irmão também serás julgados julgar o irmão não é a mesma que julgar uma eventual atitude que muitas vezes pode ser reprovada sem que essa reprovação se direcione para a pessoa dessa forma as pessoas que julgam são aquelas que se intitulam como detentores detentoras das verdades absolutas e os estudiosos os mestres do comportamento humano da psicologia estão começando a considerar que o julgar nada mais é do que uma forma de expressar aquilo que a pessoa traz dentro de si mesma existe uma história que eu li num livro achei muito interessante era de uma pessoa que fazia uma preleção sobre assuntos vários mas ligados evidentemente aos trabalhos ligados também à forma de conduta do setor profissional ele contava a seguinte ideia diante da plateia ele pediu para que fizesse um exercício fechem os olhos falou ele fecharam pensem no limão pensaram passem a língua agora nesse limão e sintam o seu sabor passaram a língua e sentiram o sabor daí ele perguntou e falou o seguinte por favor fechem os olhos novamente pensem numa fruta chamada jacotomba jacotomba silêncio absoluto depois de alguns instantes ele pediu à plateia que respondesse sentiram o sabor da jacotomba e eles responderam como nós não sabemos nós desconhecemos o que é jacotomba daí chegou então a conclusão que na verdade nós só podemos emitir conceitos ou seja julgar se for o caso mas emitir conceitos avaliações observações daquilo que nós conhecemos se eu não conheço o sabor porque não conheço a fruta é porque não tenho esse conhecimento e o conhecimento não é algo externo ele não vem de fora para dentro conhecimento é aquilo que marca o acervo espiritual do espírito coisas que ele aprendeu que ele guarda que ele está aprendendo na encarnação presente o conhecimento portanto é algo pessoal e íntimo de cada um se não temos por exemplo conhecimento de que essa fruta existe não podemos julgar o seu sabor como se eu não conheço evidentemente aquilo que representa a conduta de um ser humano o nosso semelhante na nossa existência eu não posso julgar a sua conduta porque estou muitas vezes na condição de reconhecer numa análise séria de que aquele julgamento é de uma conduta desaprovada julgando a pessoa eu posso ser o titular também dessa mesma dessa mesma conduta ou desse mesmo de sabor se alguém quiser nos julgar talvez seja isso eu não estou dizendo que é me pareceu que na sua mensagem sempre profunda e sempre nos permitindo descobrir algo novo quando Jesus disse porque na mesma medida em que julgardes serei julgado ou seja essa mesma medida é exatamente aquele julgamento que nós fazemos dos outros de coisas que na verdade nós trazemos comigo a medida portanto é a mesma bem quero falar mais uma vez um pouquinho sobre a lei natural eu prefiro até dizer lei divina a lei divina são muitas que estão no livro dos espíritos mas na pergunta 614 Kardec perguntando respondeu recebeu a seguinte resposta que a desarmonia com as leis divinas provocam a infelicidade a harmonia reproduzem e nos fazem retomar a felicidade portanto fazer ou deixar de fazer sob o império das leis divinas que são imutáveis que são perfeitas fazer ou deixar de fazer é uma escolha aquilo que nós chamamos numa linguagem assim mais constante de livre arbítrio a lei natural disseram os espíritos ela é perfeita além de ser eterna ela é imutável não muda todo ano como as leis humanas ela é perfeita e essa perfeição tanto se dá no universo material como no universo moral teremos nós alguma dúvida de avaliar a perfeição das leis divinas no universo material seria difícil entender essa perfeição quando nós olhamos a pétala de uma rosa como ela se reproduz se desenvolve a sua igualdade quando nós olhamos para essa imensidão de trilhões de orbes que existem nos nossos universos numa maior perfeita harmonia de funcionamento quando olhamos para o nosso sistema solar e vemos a perfeição dos seus movimentos evidentemente nós temos que nos perguntar a que se deve tudo isso se alguém responder porque não tem outra resposta ao acaso nós vamos simplesmente considerar que ouvindo no livro consolador a resposta de Emmanuel o termo o vocábulo acaso não faz parte do dicionário espírita se as leis naturais e leis que atuam no mundo físico são perfeitas o mesmo se pode dizer das leis morais e nós vamos aos poucos entendendo compreendendo praticando mas que ser evidentemente tão perfeitas porque são leis divinas então o acaso está fora das cogitações da doutrina espírita e por isso consideram os doutrinadores e o próprio corpo doutrinário deixado por Allan Kardec através de espíritos superiores que vários aspectos da nossa reencarnação são direcionados por essas leis que são perfeitas são imutáveis são completas e dentre esses vários aspectos da nossa vida como reencarnados nós vamos aqui ressaltar a constituição familiar estou relembrando aqui algumas colocações sobre a constituição da família que a nossa companheira Débora fez na sua palestra anterior as famílias não se constituem ao sabor de quaisquer circunstâncias nem de coincidências e nem do acaso são na maioria das vezes meticulosamente programadas no mundo espiritual para que a reencarnação possa surtir os efeitos desejados as propostas que os reencarnantes fazem e que evidentemente ser cumpridas representarão uma conquista uma vitória porque estou falando de família como sendo uma constituição humana de origens espirituais e sem a presença de coincidências nosso corpo familiar aquele que deveria ser e é nossa esposa nossa esposa nossos filhos nossos parentes são aqueles que estão programados para nossa reencarnação de agora mas por que estou falando por que dentre os preconceitos não sei o que vai fora do Brasil no Brasil evidentemente existe ainda numa condição um pouco amena mas eu consideraria que a adoção é um tema de expressiva importância e qual é a visão espírita sobre a adoção o pai a mãe os irmãos os filhos não precisam ter o mesmo código genético porque a genética rege o corpo físico e nós somos espíritos isto eu ouvi da nossa companheira Débora várias vezes na sua palestra anterior quando falou sobre hereditariedade esse portanto componente genético esse código ele vai influenciar no que é necessário e possível a constituição orgânica do ser mas a genética espiritual é aquela que une as pessoas no círculo familiar conforme os desideratos das leis divinas assim quando uma família recebe uma criança que chega até ela pelos caminhos da adoção não há erro porque as leis divinas não erram o seu destino o carteiro divino entrega a carta no local certo de tal maneira que os filhos adotivos que chegam ao lar na condição da adoção são regidos também por leis sábias e aquela constituição familiar com a presença deles é evidentemente algo que está previsto que está programado para uma nova reencarnação o mesmo se dá quando a adoção é feita por casais do mesmo sexo sempre a mesma e bela oportunidade de um reencontro previsto pretendido e que se dá certo se é harmonioso representa repito uma vitória de grande sabor espiritual vou falar um pouquinho para finalizar esta parte das chamadas almas gêmeas elas estão previstas no livro dos espíritos porque Allan Kardec se esmerou em tratar do assunto com a precisão que ele merece então na pergunta 298 Kardec indicou o seguinte vejam que interessante a pergunta do nosso codificador almas que se devem unir são desde a sua origem predestinadas a essa união tem cada um de nós em algum ponto do universo a sua metade a que um dia haja fatalmente de unir-se vou repetir primeiro se essas uniões são predestinadas desde a sua criação se elas foram portanto criadas simples ignorantes tem um processo todo de evolução pela frente mas predestinadas a serem a metade cada uma da laranja e depois kardec pergunta se essa metade junto com a outra metade fatalmente ou seja de uma forma portanto inesorável vão se unir e a resposta me perguntem aqueles que estão elevados no relacionamento de duração eterna a resposta foi não não existe união particular e fatal entre duas almas a união em graus diferentes é a que existe quanto mais perfeita for a unida e unidos forem os componentes dessa união mais ampla entre eles é exatamente o grau de simpatia o grau de relacionamento que não é eterno que não é predestinado mas que está atraído pelos laços de um afeto mútuo que evidentemente não vai ser o mesmo durante todo o perfil de evolução de cada espírito Allan Kardec ainda dá mais algumas informações se um espírito fosse a metade do outro separados os dois seriam incompletos na pergunta 301 ele diz dois espíritos simpáticos são complementos um do outro dois espíritos simpáticos são complementos um do outro ou a simpatia entre eles é resultado de identidade perfeita a resposta veio é a simpatia que atrai um espírito para outro resultante da perfeição que os seus pendores manifestam os seus instintos também durante determinada época de sua vida encarnados ou desencarnados essas metades eternas portanto neste contexto neste contexto que os espíritos nos apresentam essas almas gêmeas portanto na verdade são espíritos que aos poucos ligados pela simpatia vão mantendo um relacionamento até por diversas encarnações mas que quando atingem um determinado grau de evolução esse relacionamento se expande porque a evolução caminhando para a perfeição ela considera como relacionamento próximo e como próximo não aqueles que fazem parte de uma união simpática mas os espíritos em si que mantém entre si um laço de afinidade de amor que Jesus muito bem respondeu quando nos ensinou naquela passagem em que Maria e seus irmãos foram procurados ele perguntou quem são quem é minha mãe e quem são meus irmãos e ao mesmo tempo respondeu são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai não se iludam portanto e não se sintam constrangidos mantenham aqueles que tem um relacionamento afetivo gostoso agradável sem que cada um seja a metade e a metade de uma laranja que esse relacionamento é um degrau para uma situação afetiva mais ampla e quando a perfeição estiver um pouco mais próxima todas todas essas considerações que nós fizemos aqui envolvem a reencarnação aquela mesma reencarnação de que nos fala a passagem de Jesus com Nicodemos todos nós conhecemos mas quando Jesus falou a Nicodemos que só pode ver o reino de Deus quando se renasce é porque ele queria dizer que as nossas potencialidades as coisas boas que nós temos só são desenvolvidas num processo de infinitas e muitas reencarnações a importância portanto da reencarnação em todos esses temas de que nós conversamos a adoção a homossexualidade as igualdades a cor da pele enfim a presença da reencarnação ela é marcante porque por ela se explicam à luz da doutrina espírita todos esses essas variantes que se apresentam no nosso mundo na condição de desencarnados mas eu estou falando isso porque há uma mensagem de Jesus que nós precisamos dar a ela a nossa atenção é uma passagem que está em Mateus 5.25 que diz o seguinte entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho é uma importante mensagem porque nós sabemos que nas nossas existências do círculo familiar social do trabalho enfim no nosso contexto de vida esses desacordos essas discrepâncias discordâncias existem e a mensagem de Jesus é clara aproveita a tua reencarnação sem demora não deixa para outra nem para as outras não aproveite a reencarnação para entrar em acordo com o seu irmão porque aí está a condição que se apresenta o acordo que é possível porque ambos estão a caminho e quando esse acordo vem a felicidade vem junto e quando ele não vem as divergências talvez fiquem para outras encarnações em situações até um pouco mais difíceis somos especiais somos mesmo eu sou especial todos os que me ouvem também são olhe no espelho avalie-se fala opa eu sou legal abra o edredom que deixa tudo bonito quando a gente arruma a cama veja como é que está o lençol por baixo não veja só se ele está enrugado ou não veja como ele está limpo bem passado bem colocado e ali você diz para você mesmo eu sou realmente especial olha quanta coisa boa eu já posso e sei fazer especial portanto é aquilo que é próprio é aquilo que é peculiar é aquilo que é excelente para cada um de nós tem um trecho aqui de um verso de Fernando Pessoa que eu achei muito legal vou ler Fernando Pessoa é um poeta português nasceu em 1888 e desencarnou em 1935 vou ler pausadamente para que todos possam saboreá-lo para ser grande ser inteiro nada teu exagera ou exclui ser tudo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes que fazes põe quanto és no mínimo que fazes a reencarnação não é simplesmente um passeio nem um veraneio é uma programação que na maioria das vezes é feita repito com minúcias é a oportunidade de estar a caminho junto com aqueles que são os nossos simpáticos e os nossos antipáticos a reencarnação portanto hoje é a nossa oportunidade outras virão com certeza porque a lei divina é tão sábia e tão justa que não deixa ninguém para trás mas quando a reencarnação se faz presente e nós temos consciência de que ela é muito importante para cada um de nós como espíritos evidentemente nós estamos recebendo aquela mensagem maior de Jesus Cristo quando ele diz amar a Deus ao próximo mas quando ele diz assim ame-se o amor a si próprio ame-se como você é com as suas peculiaridades não se estremeça se tem deficiências se muitas das suas atitudes são muitas vezes em desarmonia com a lei porque elas podem ser retificadas e a harmonia pode voltar aceite-se como você é como nós somos dona Maria do Rosário a mãe da Guta nossa companheira aqui toda manhã nos brinda eu e minha esposa com uma mensagem muito bonita essa semana ela me mandou uma eu falei oh legal vou aproveitar para mim a palestra sem o consentimento dela ela mandou uma mensagem que dizia o seguinte a vinda a vida é uma linda melodia e a letra a nossa história bem vou terminar de uma forma mais amena e vou explicar o porquê dentro dos nossos considerandos nessa conversa sobre a reencarnação explica nós falamos sobre a reencarnação nós falamos sobre alma gêmeas e é claro que nós vamos encerrar a nossa conversa com uma oração e eu vou explicar o teor de cada uma dessas mensagens que eu vou ler da reencarnação é uma poesia que se não me engano é de Soares da Cunha eu conheci essa poesia a gente declamava muito no nosso período de mocidade espírita há pelos 20 21 anos não faz muito tempo mas faz essa poesia fala de reencarnação no seu lado romântico daquelas pessoas que se encontram e se sintonizam e que são simpáticas e que se gostam e que se amam essas reencarnações portanto que evidentemente existem e devem ser modelo para todos nós depois do soneto de Soares da Cunha vem uma poesia de extrema beleza que está no livro há dois mil anos chama-se Almas Gêmeas essa poesia foi uma espécie assim de momento em que Publius Lentulus estava num período difícil desarvorado triste e sua esposa então vendo todo aquele mal estar físico e espiritual de Publius recordou-se de uma canção que ele sempre cantava para ela e agora ela resolveu cantar para ele aproximou-se de uma harpa estavam no alpendre de sua casa e começou então a cantar numa voz melodiosa essa poesia bonita que se chama Almas Gêmeas e depois a prece final uma outra poesia bonita que é essa que nós já conhecemos é o Pai Nosso do Chico Xavier Começamos então pelo soneto de Soares da Cunha que diz o seguinte Talvez em outros dias outra idade numa vida passada que tivemos e da qual muitas vezes a saudade em horas de abandono padecemos Talvez quem é que sabe de verdade habitando outro corpo que perdemos em algum belo país da antiguidade foi que primeiro nós nos conhecemos assim por isso é que depois querida nas aventuras da presente vida ao te encontrar pelo primeiro dia cá dentro qualquer coisa me falava que não sei onde já te conhecia e desde não sei quando eu já te amava alma gêmea da minha alma flor de luz da minha vida sublime estrela caída das belezas da amplidão quando eu errava no mundo triste só no meu caminho chegaste devagarinho e enceste meu coração vinhas nas bênçãos dos deuses na divina claridade tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor és meu tesouro infinito juro te eterna aliança porque eu sou tua esperança como és todo o meu amor mestre Jesus com muito amor recebe a nossa oração tu és a luz que nos conduz na senda da evolução recebe a nossa oração pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus santificado o senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concorde a ternura e amor venha ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção perdoa pai nesta vida os erros que praticamos assim como perdoamos toda ofensa recebida não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração em tua luz que nos beija em teu reino ilimitado que sejas glorificado agora e sempre assim seja boa noite queridos amigos que a paz de Deus nos empuva e que tenhamos todos esta noite uma presença espiritual em nosso lar para que possamos dizer senhor eu me aceito eu me amo eu me quero obrigado por esta reencarnação e que tenhamos em nosso lar e que tenhamos em nosso lar Amém. Amém.